...as suas primeiras pesquisas e hoje é considerado um dos maiores especialistas em felinos do país. Juntos, os dois passaram a visitar as unidades de conservação da Amazônia. Eles passaram 20 dias no Amapá percorrendo áreas preservadas, uma espécie de turismo científico. Um dos locais visitados foi o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaki. A pesquisa científica, a geração de conhecimentos, ela faz parte dos objetivos básicos de uma unidade de conservação. O Parque Nacional não é exceção. Nós precisamos desenvolver um programa de pesquisa científica no parque. Isso já está em andamento. Nós temos projetos bastante interessantes sendo desenvolvidos na nossa área lá. Monitoramento de biodiversidade, pesquisa do impacto de contaminação de mercúrio. E depois muitas outras pesquisas que nós atendemos sob demanda. Pesquisadores que vêm até nós manifestando interesse em desenvolver um projeto de pesquisa, que nós costumamos acolher. Os especialistas explicam que as onças pintadas são animais considerados topo de cadeia. São indicadores da qualidade do espaço que ocupam. Os estudiosos costumam dizer que se a população de onças está bem, todo o meio ambiente ao redor também está em equilíbrio. Por isso é tão importante o desenvolvimento de pesquisas sobre essa espécie. Ela é extremamente sensível a quaisquer alterações que sejam feitas no ambiente dela, ela sempre sofre primeiro as consequências. E quando a gente trabalha para proteger ela, que a gente garante a proteção dela, automaticamente a gente está protegendo tudo que vem abaixo dela na cadeia. Por isso ela é chamada a espécie guarda-chuva. Um estudo sobre o monitoramento das onças no Tumucumac foi uma das recomendações de Peter Krauschal ao fim da visita ao Amapá. Mas é preciso buscar conhecimento específico para esse tipo de projeto. O método mais usado é o de registro fotográfico dos animais. A onça-pintada é uma espécie que, pelas pintas e os celos, pelas marcações que são características da espécie, elas permitem o reconhecimento individual de cada indivíduo que é fotografado. Então, com isso, uma vez que você sabe quantos indivíduos foram fotografados e o tamanho da área que você colocou, a sua grade de máquinas, você pode calcular a densidade relativa daquela população. George Charles reforçou ainda que temos muito a aprender sobre as onças e os complexos com outras espécies. Ele destacou que os esforços do país para proteger as unidades de conservação não são divulgados com a mesma força que os desmatamentos e desvios ilegais de recursos naturais, que representam as más notícias. O pesquisador defendeu a importância de conhecer unidades de conservação como o Turukumaki, para aprender a valorizar as maravilhas que estas reservas protegem para gerações futuras. George Charles resume. Para definir a importância do trabalho que ele desenvolve com o Peter, são apenas quatro décadas. Ele brinca que gostaria de continuar por mais 40 anos. Eu continuo a vir por mais 40 anos.